Levantou, cai. Será que eu boto a bateria? Vamos lá, com emoção, hein? Com emoção. Então, estamos chegando aqui ao nosso mula tricona de chucra, certo? Então, qual é o mula tricona do chucra? Alguém sabe? Eu acho que é 0 a 15 de tula, mas é tula, ok? Os graus especificamente, eu acho que é isso, mas vamos escrever aqui no centro da história, tula, ok? Então, tula é onde chucra, digamos assim, para para avaliar o mundo. E, nesse sentido, o que é o mundo para chucra? Relações. Tocar, conversar, comercializar, ir para a festa, ok? Não muitas obrigações, um aspecto mais, assim, calma, de usufruto da vida. Qual é a relação de 5 a partir de tula? Kumba. Então, isso é bastante importante. A relação de chucra e chane é sempre muito forte uma com a outra. Eles sempre andam juntos. Suka e duka, que é o desfrute e o sofrimento. Então, a partir da relação de mola-tricona de tula, Kumba expressa num estado onde não se deve ter muita obrigação com nada, nem com filhos. Tudo deve ser meio liberal. Todas as, digamos assim, as festas, todas as moralidades, todos os códigos de condutas, eles devem ser um pouco frouxos. Se você tiver um monte de filho e o mundo criar, não tem problema, ok? A ideia de posse dos filhos atrapalha você a, digamos assim, curtir a vida. Para você curtir a vida, você precisa ter menos, digamos assim, vida dura, fechada, muito cheia de regras, ok? É uma, digamos assim, uma criação liberal. Se o filho quiser comer chocolate todo dia, ok, isso daí também tem que cada um aprender as suas consequências. O chucra, ele representa o que modernamente a gente chama da perspectiva liberal na pedagogia. Você ter muita restrição do que a pessoa pode ou não pode fazer, faz com que a pessoa, ela cresça amargurada. Ela tem que crescer a partir das próprias experiências, formar valores a partir disso. Então, essa é a ideia da relação de quinta caindo em Tula. E a relação de nove caindo em Mituna. Vai ser que o aprendizado espiritual, etc. e tal, ele nunca pode ser completamente descolado do uso fruto dos sentidos. Existe uma relação de chucra com o que é, digamos assim, tanto o tantra indiano quanto o tantra ocidental, no sentido de ser uma busca de atravessar os seus apegos materialistas através de um mergulho neles, que é a versão indiana, e a redução dela ao aspecto do sexo. Digamos assim, como o tantra foi transformado numa maquininha de dinheiro no ocidente. Mas, para o chucra, você se desenvolver espiritualmente, envolve você estar num banquete socrático, e as pessoas discutindo filosofia com vinho. Nada muito sério, nada muito rígido, nada muito com regras muito intransponíveis. O chucra é laissez-faire, laissez-passer. Ele fala francês, porque é francês e italiano. São frases assim que, até o próximo do... Inglês não é uma fé, inglês é uma coisa mais para o Buda. Os sons de chucra são... São coisas que as línguas latinas, mais especial, italiano, ciao e etc. Todos esses sons de chá e chá são sons chucranianos. São sons que, principalmente italiano, mas também o francês desenvolve bastante. Dizem que não tem nenhuma língua mais romântica do que o italiano. Nesse sentido, chucra é muito foneticamente ativo ali. Bom, então, quando você vai fazer filosofia com chucra, o que é? É... ou é, digamos assim, um banquete socrático, ou é a poésis, é um lugar onde existe o sarau. O conhecimento filosófico chucraniano, ele é artístico, divertido e leve. Ok? Que envolve essa ideia do mituna ser ali uma forma adequada de você aprender ou de você estar num ambiente onde se fala sobre filosofia. Então, todos esses três estão num bolo a tricona de vaio, que é de calma, onde ter desfrute, não vou traduzir como prazer, ter desfrute faz a vida poder te seguir adiante. Vamos a o, digamos assim, o tricona de apoio, que é o do 4-8-12. Então, a partir de tula, o quarto racho vai ser tula, fruxica, dano e macara. Então, a gente vai ter como os secundários rachas, que são rachas de prutvi. E isso vai ter um aspecto bastante importante na gente fazer dois polos. Então, a relação de 4 vai ser macara, a relação de 8 vai ser vroxaba, vroxaba, com pontinho embaixo, e a relação de 12 vai ser kânia. Com isso, a gente vai ter o favor maior de chukra ao vaio, ao calma. E, em segundo lugar, a prutvi. E, nesse contexto aqui, o prutvi vai representar bastante também o consumo de coisas materiais. Não tanto a produção, como é no caso do Buda, Mas, não só do Buda, do Shami também, mas também a consumption. O uso e a destruição daquilo através do uso. Destruição no sentido, tipo, você tomou água, a água foi destruída e virou teu corpo. Ok? Então, a relação... O quê? Não deu pra mim. Pode ser um uso abusivo também, mas não necessariamente tem que ser um uso abusivo. Quando você pega uma bicicleta e você sai pra dar um andar de bicicleta, Isso é uma atividade que, se você tá fazendo isso pra ter prazer, E não porque você quer ficar saudável, etc. É uma atividade de lazer. É uma atividade chukraniana. Ok? Você pode chamar de transformação, Mas a ideia do chukra é que você pega aquilo e transforma em você. Você consome aquela matéria e aquela matéria te faz ficar maior. Do tipo, você comeu e você consumiu aquilo. Consumir não necessariamente é uma palavra negativa. A nossa sociedade consumista, isso é bastante xingado. Nós, numa sociedade onde tem muita gente passando fome, Você consumir arroz e não ficar com fome, não tem o menor problema. Então, uma kararashi, na relação de quatro, É a relação ao que é a casa do Tula. É uma casa sem muito afeto. É uma casa onde a mãe, o pai, o lar, Tá voltada a ideia do trabalho para pagar a festa. Do trabalho para pagar o presente. O chukraniano não sabe receber a mão. Anota. O chukraniano não sabe receber a mão. O chukraniano sabe receber presente. O chukraniano não sabe lidar com a emoção enquanto afetividade. O chukraniano sabe lidar com a emoção como uma troca. Você me deu um presente, eu te dou um sorriso. Então, ele tem uma relação social com a vida. Ele não tem uma relação afetiva com as coisas. Se ele ganhou o Oscar e você oferece um milhão para ele pelo Oscar, Ele não vai ficar apegado afetivamente àquele Oscar. O afeto está associado à chandra. O desfrute é aquela música da Rita Lee. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Então, para o chukraniano, a vida não é amor, a vida é sexo. A vida tem muito, digamos assim, envolvimento emocional, atrapalha. Então, a criação do chukraniano é uma criação mais seca, mais dura, mais voltada à ideia do tipo, as coisas materiais são as que têm valor. A relação de oito, a partir de Tula, é vroxava. E, a princípio, isso, digamos assim, é um pouco estranho, porque o chukraniano é um signo que ele governa e tal. Isso tira um pouco a característica de transformação muito, digamos, espiritual dali, porque é um signo mais materialista. Isso traz a ideia do tipo, I can get no satisfaction. O pofixão. Então, para o chukraniano, no geral, as transformações que ele vai vivenciar vão vir a partir de um uso, digamos assim, grande, mas ainda não completamente viciado em chocolate, em cerveja, em sexo e etc. E, depois disso, ele vai ficar, de alguma forma, acabado, como tem lá na mitologia dos puranas, e aí ele bebeu o vinho com o discípulo dele, digamos assim, as cinzas que as pessoas... Isso tem muito o remorso. Essa é uma palavra importante. Muitas das transformações que acontecem na vida de uma pessoa chukraniana ou qualquer coisa assim vêm por um remorso. Nem sempre isso é ruim. Aprender a usar a palavra remorso diante de uma pessoa chukraniana, pergunta para ela, mas você não tem remorso de nada. Remorso, sabe aquela frase assim, regrets, I had a feel. Então, a palavra remorso é uma palavra importante no dicionário do chukraniano. Kânia, quando sendo a relação de doze, que é um signo meio chato, Kânia é um signo, assim, que você fala, como é que o chukraniano vai gostar de um lugar desse, é a ideia de se emparaquetar de coisas para se esquecer da vida. Então, você põe na tua casa um monte de infinitos canais de Netflix e tal, HBO e que seja, para ficar assistindo. Você começa a fazer um castelo de bonecas em casa, etc. Você coleciona coisas de que ajudem você a esquecer, a você se entorpecer com entretenimento. Então, essa história de você ficar assistindo Faustão no domingo, etc. É a ideia de você ficar postando ali na frente da TV, tomando cerveja, etc. De uma forma onde aquilo dali você pode fazer todos os domingos, até depois que Faustão morrer, aquilo dali vai continuar. É uma coisa que a cultura vai reproduzir. E, por fim, a relação de dois, que a princípio é uma relação um pouco esquisita, do chandra, do chukra estar tendo muita importância, que é vrushika. Como é que o signo de vrushika, de alguma forma, nutre o chandra? Desculpa, está saindo chandra direto, mas é chukra. Com não só sexo, mas com coisas que sejam com sedução. Essa é uma palavra muito importante. Sedução, palavra oxítona terminada em ão. O grande mestre da sedução, de usar roupas finas para conquistar, dar chocolate, dar presente, saber o que a pessoa quer comer, saber o que a pessoa gosta, etc. Fazer esse aspecto da dança da aranha ao redor do acasalamento é a capacidade de sedução do chukra. Não existe. Nem o Uraha é tão sedutor. O grande mestre da sedução é chukra. O Uraha vai dar, digamos assim, uns negocinhos brilhantes, etc. e tal, para neon, sabe? Mas assim, a ideia da sedução, quem sabe ser sedutor e como ser sedutor é basicamente a partir de chukra e o Vrishika aparece nesse sentido. Então aqui a gente vai ter, como muito importante por hora, Shani e Buda como sendo a agente desses Arashas em geral, como sendo os amigos oficiais de nosso amigo chukra. Vai ter como Mitra, Shani, que governa Kumba e Makara, 4 e 5, 5 e 4, e Buda, que governa 9 e 12, fazendo com que esses sejam grandes parceiros de farra da nossa grande princesa bem maquiada e superproduzida, Chukra. Ok? Podemos passar para os outros Arashas? Sim? Para chegar ao balanço geral da nação? Então vamos para o segundo sete. Perguntas até aqui? E aí E aí Obrigado.